O Batalhão de Infantaria do Exército em Campos, Norte do Estado, vai enviar um pelotão de 29 militares ao Haiti, na América Central. Hoje eles fizeram o último treinamento antes de viajar para cumprir a missão de paz. A nossa equipe acompanhou e você assiste agora. Durante o treinamento, os militares simularam revistas e ações de patrulhamento motorizado e a pé. Cabo Nícolas é campista. Esta será a primeira vez que ele deixa o país numa missão de paz. A mulher fica chorando já em casa, com medo. Mas eu falei que é tranquilo a missão de manutenção da paz. Não, é demais. Estamos lá para isso. Ontem, em uma solenidade na Praça São Salvador, dois militares fizeram rapel e escalaram as paredes de uma agência bancária. Além disso, o comando entregou ao contingente símbolos da ONU e bonés na cor azul que serão usados na missão. Em junho, aproximadamente, do ano passado, foram selecionados os militares do batalhão. E entra uma série de medidas administrativas necessárias, exames médicos, exames físicos, para que o pessoal selecionado esteja apto a iniciar a preparação propriamente dita, que é o adestramento da tropa. Ainda esta semana, o grupo segue para o primeiro batalhão de infantaria motorizado no Rio. Lá eles vão receber as últimas instruções antes do embarque que acontece em maio. Eles vão para ajudar na pacificação e vão em reconhecimento ao trabalho que eles fizeram na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, realizada ano passado no Rio de Janeiro. Então, é um reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma honra participar disso aí. Uma honra, principalmente, para os soldados de campos. A CIDADE NO BRASIL